Se for passar bombeiro ta de boa, bombeiro não é... PQD, PQD, tomou uma? Na minha frente, PQD, na minha frente Não consegui marcar, caiu Tudo bem, tudo bem, já vamos Ele caiu agora mano Mano, é estranho porque compararam ele mano E tipo, nessa loja Só que só tem eles botado Tem em cima de Ghost Tem Ghost Tem em cima do prédio dele? Em cima de mim Slash Em cima de você? Então, eu tenho dentro do meu prédio Também asgano Tomei do seu prédio Tô voltando Me levaram, é o time Era o time Era o time dele sim Mais cara, mais cara Thiago, embaixo No mesmo lugar Nice Mais um comigo aqui Tô voltando Portato Tio de azul Tio de azul Tio de Tio B Tio B Morta Aqui, 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 aqui Ah, eu tô encontrado Tá sem Tio de Nice, é nauseado Nem fudendo que esse cara fez isso Ele conseguiu jogar nada O pring vermelho, ele tem loot Thiago ainda Tô indo, tô indo Vem mid aqui Qual das plays você tem? Eu tenho 3 Dropa duas e uma, sei lá Que é da clareira aqui? Vem cá, vem cá Deita, deita, deita Guys, a gente vem cá, retola, vem cá Faz o rotate por aqui Não, 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 confia em mim Porra aí, porra aí, porra aí Tem cara aqui por cima Relaxa, eu vou comer guys, vou comer guys, vou comer guys Peguei um cara É atrás de mim Aqui ó Tá bom Deixa o cara trocar tiro, nice, nice Dois, um V, um V, um, dois contra um, esquerda, esquerda Com você, Gustavo Porra? Um V, um V, um Gustavo Um V, um Gustavo Nice, porra Vai tomar no cu, caralho Porra, Gustavo Aê, caralho Leva essa porra menor Não joga igual é um gote Respeita a porra Let's go Woo Tem cara dentro do trem, dentro do trem Eu acho que... Pera aí, acho que ele vai dropar A gente pode tomar griff do outro lado Toma, não, não, já pego o carro Já pego o carro, já pego o carro Nossa, não, Joe, não, Joe Não, Joe, o que você fez, Joe? Eu falei, eu falei Não, Joe, eu jogo no aberto, mano Ai, pega o carro, eu falei pra você Não, velho, você jogou no inaberto, tio Eu fiquei gritando, pega o carro, pega o carro, mano Não, eu pulei, eu pulei e meu boneco voou, velho Para o bagulho então, mano Eu tô gritando pra você Sim, então para o bagulho, velho Você não parou, Joe Eu não vou parar, o cara tá grifando a todo mundo, velho Meu Deus, mano, eu não vou parar Não, é bom ir na caçada aí de moto aberta Isso é bom, relaxa É, mas eu tô gritando Deu certo, ó, deu certo Vocês já acharam em bala de launcher? Lílio, três caras Três caras, tá tirando, tá tirando Tira, tira, tira Sem colete, sem colete Só atirar, mano O outro, 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 outro No trem também tem, no trem também tem No trem também tem Mais um na negativa agora, mais um na negativa Negativa, pega a negativa Tá aqui na negativa aqui, ó Javier, cuidado com o trem, tem gente no trem Tem gente no trem, ó Acabou, porra Pega o caminhão, pega o caminhão Eu tô olhando suas costas, olha as minhas Tá, tá um por cima O cara vai descer de cima Sim Se entrar faz barulho, se entrar faz barulho, eu acho Abriu a porta de trás Vai dar cara aí, Jim, vira aí Mirada Derrubei um Não dá cara, Cessar Não dá cara, Cessar Uniu, seu ressado Boa 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 Tô curando, Cessar Suave Não sabe Não, não, deixa Migrei a nadar, o G Da onde? Os dois comigo, os dois e mim Os dois e mim Giba, G, guiba Valeu Não, deu, deu Já manda o clipe aí, véi Onde tá o resto, eles já passaram ou não? Não vi Tá ali dentro Tá na escada, tá na escada Correu pra esquerda Inimigos da área Fechou a porta, não tem visão Mas gente, 3x2, tem que vir, mano A gente mata Eu só não posso tomar o grip antes de chegar aí Ele pode tá de dose, tá só lembrando Só os dois embaixo, tá Peguei a caixa de munição aqui, guys Lada atrás da porta, não, claro Portinho não tão Atrás da porta também não Eu tô olhando fora, eu tô olhando fora Taca a granada esquerda e direita, Nilce, vai Pegou ninguém, tem ninguém esquerda Tem colete um, tem colete um, tem colete um Entra nessa vida, vai, vai, entra Não tem visão, não tô chegando nada Um passou, um saiu, um saiu Tô passando pro leite Vai, engole eles, Nilce, vai, vamos Ali atrás Joguei o semitex Errei o semitex Fui na plate Tem alguém de 12 Down aí Tem barco aqui Fui Cuidado em cima de nós Olha, esquerda, 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 esquerda Da montanha, esquerda aqui, ó Olha lá, dois, dois lá, dois lá Três, três, três lá Ó Quebre ele, quebre ele Morto São três, tá Como é que eu não matei esse cara, velho Ah, Nilão Aqui, ó Tá aqui, no ponto aqui, ó Tu esquerda Dentro, que dentro Matou Vamos juntar, vamos estacar Tá muito splitado, Ritinho Vem com nós aqui Vem com nós, vem comigo Onde vocês querem que eu jogue o ataque aéreo? É necessário? Não, só vem, só vem, slide aqui Agora? É, slide, 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 né Ora, o marode aqui Ó, direita, direita, direita Aqui, joga comigo aqui Costa, costa, costa Morri, 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 véi Não sei não Foi muito cedo, mano Eu tô cedo, eu tô cedo Eu tô cedo, eu tô cedo Calma, eu vou descer Vou descer, vou descer, vou descer Olha em cima de vocês Eu tô descendo Não dá pra descer Eu derrubei um Tá me errado aqui Tá cego Eu morri da onde, guys? Morri das costas A gente foi muito cedo, mano A gente foi muito cedo, mano Eu fui marotadaço, mano Mano, eu não sei onde ficar, véi Calma, calma Tem que combate esse cara da janela Vai Não dá, não dá Ah, ele me acertou Eu dei uma blip sobrando Tá bom esse vídeo Calma aí Alguém tem que entrar ali, mano Não dá pra deitar direitinho aqui? Deitei Tem lugar pra mim? Tem, tem, tem Consegui deitar? Vai fechar pra gente, vai fechar pra gente Confira Fechou pra vocês Link em baixo Não tem onde adiantar, guys, mas já sei Fiquei aqui Tá virando pra você, vai Calma aí Deitei um Eu caí pro guys, mais deitei um Deitei um, deitei um Boa Derrubei outro Bandei, quase Dejeito de esquerda, esquerda, esquerda Último, último, último Não, não sei se é a última Boa Mais um, mais um, mais um Tá no guys, no guys Sai no guys Olha, olha o galho Boa Boa, boa Vamos, caralho Vamos nessa merda Que porra É um homem de pistola, velho Caralho, moleque Deitei um Eu caí pro guys, mas deitei um Deitei um, deitei um Boa Derrubei outro Boa Tem mais um Boa, boa É isso, caralho Vamos nessa merda Que porra De pistola, velho Caralho, moleque Mano, eu matei o One de pistola, velho Isso que é um time, porra Cara, fazendo isso a gente vai ter mais ou menos ideias de onde a gente vai Vai fechar e já se posiciona, irmão Beleza Devido a trocação de tiro, vamos Opa Foi aqui não? Foi aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo Que mesmo Porra Tá bom Eu dei um Vai revivendo Ah Em cima da casa, mano Ah, morri Eu sou dispensado Pegue o outro Tem mais um aqui, ó Colete azul Finalizei ele Boa Sim Cara, tá me ouvindo, tá me ouvindo É loadout isso, já? Provavelmente, eles não giveou O One, beleza Nossa, tomei uma bazucada, mas deixei um tiro Onde tá, onde tá? O One tá aqui O outro tá na ponta O One tá no caminhão Mano a vida Tô restando, tô restando Tá aqui, meus, meus Deu B1, Deu B1 O One é útil Ele vai dropar Matei Ele restou lá Falta mais um, falta mais um Não, tem cara lá, tem cara lá Cara na nossa frente Vai ter que matar, vai ter que matar Tem um no meio do canal Nossa, cê tá querido, mano Mano, dá um tiro, dá um tiro Tô indo, tô voltando, tô voltando Tá querido, pô Tinha tá querido Eu quero derrubar ele também Boa Finaliza Boa Opa, eu vou parar pra lutear Não, 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 tem Vá Seguem Ô, caminhão vindo, caminhão vindo Tô com o ataqueiro Se vier pra cima da gente Eu boto o ataqueiro no chão Responde, encarregado Preciso de fogo Aqui é atacante 3, alto e claro Ah, velho Não foi dessa vez Ai, meu Deus Nossa, Ascal é uma delícia Nossa, Ascal é uma delícia Quem, quem? Aqui, ó Dá um aí, dá um aí Analisou aí Foi do pingar a laranja Do sentido do pingar a laranja Tem máscara? Não Levei da esquerda, levei da esquerda Mata lá, mata lá Cuidado a esquerdinha Cuidado a esquerdinha Cuidado a esquerdinha Inimigos da área Seguindo Tô com loss pra caralho Foi? Nós X1 Ninguém tem plate? Ninguém tem plate? Não, não, não Tenho Cadê o cara? Calma, calma Mano, segura, segura todo mundo Eu não tenho plate Eu tenho Tô vendo direita Vamos, porra! É isso, guys É isso, mano Caralho, nessa merda, mano Sai fora Isso, mano Que pressão da porra, mano É isso, mano Mano, 20 de loss 20 de loss É isso, guys É isso, mano Ah, MVP sou eu, mano Esse câmbio Não tem câmbio Tem, mano Tem, mano Tem, tem Papai, vamos Vamos guivar Vamos pela esquerdinha Mano, troca com esse cara, velho É, mano Troca com esse cara Parece que é só um Puto, mano Vocês estavam em cima Na posição boa Vocês descem Ah, joga aí, joga aí Eu não sou azul, acho Correu, sumiu já Foi embora Não, não, eu tô vendo um aqui dentro ainda, One Aqui dentro, ele já tá em cima de mim Ah, na casa, One Ah, beleza Caralho Passa o radar aí Não, não pintou Já tava em cima de mim Já tava em cima de mim Tá aí, mano Ainda mais não ter pintado Tamo junto E aí Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver A gente devia ir pra zona segura. Não. Tô fora inclinado. Tô fora inclinado, mirando pra lá. Pra direita. Tô do cima esquerda. Tô dando a volta aí. Tô dando a volta pelo KF. Quebrei um. Ele tem um, ele tem um. Caralho, tomei bang, mas não sei de onde, mano. Aqui, 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 ó. Marquei, marquei. Aqui, eu marquei. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Vamo, caralho. Vamo, caralho. É isso, porra. Vamo. 8 kills, 8 kills. Vamos, porra. Vamo, porra. Vamo. Mano, o cara me bangou, me matou. Não vi. Fiquei bangando todo mundo. É isso, caralho. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, tropa. É isso. Ah, meu Deus. Porra. Uma hora tinha que dar, mano. Uma hora tinha que dar, caralho. Uma hora tinha que dar, caralho. Tô falando pra não desanimar, mano. Tu fuma ele, pô. Ele tá vindo na mirada. Ignora esse cara. Derrubei mais um. É Jack 12 o último. Pega aqui, nano. Pega aqui, pletinho. Pega aqui, pletinho. Não, não, não. Tem dois não nada, boa. A gente tem que marcar ele. Ai, tô de frente. É isso. Tem outro time chegando. Tem outro time chegando. Tem seis, tem seis. Dropei duas. Vai, dirije alguém, dirije alguém. Eu vou te escudo aqui. Pega aqui. Nossa senhora. Permita a lançada. Permita. Caralho. Que suruma. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Não tem como ele não é subir. Ele tá preso lá, Forever. Quer que eu morro aqui? Mais um. É dois, viu? Só mais um. Eu finalizei, tá? Eles tão tudo sem máscara já, viu? Ainda? Ele precisa... Ele precisa... Cuidou? Não. Valeu, valeu. Jogou muito, velho. Ai, nice, velho. Valeu, mano. Mano, se eu acerto o timing, eu pego os dois de costas. Estão pra fora. Eles tão fodido, Forever. Eles tão fodido, não. Eles é o único que consegue sair. Eles têm que subir pra você pra sair, mano. Eles têm que subir aí. Subir por aqui? Não, não. Embaixo, embaixo. Esse corredorzinho aí, tá ligado? É, esse corredor, tá vendo ali que dá pra pular? Tá tudo tossindo lá dentro. O cara lá embaixo já veio. É, os caras já estão lá embaixo? Tem um cara ali? Aí, em cima tá safe ainda. Calma, a beirada ainda em cima tá safe. Não te espera. Não, tá safe. Agora vai fechar, agora vai fechar no meio. Pega esse buraco aí, que é negativo. Um V1, um V1. É um V1. Eu tenho shield. Morreu. Bora, caralho! Enfeita, porra. Aqui é movimentação, caralho. Lida por aqui, bora, cara. Contabilizadas. Dez quedas disputadas. Fizeram 94 eliminações. Mil seiscentos e vinte pontos. E se sagraram campeões deste campeonato. Lê pra gente, Ogrão. Dá ali pra baixo como veio. Essa galera maravilhosa que fizeram um show pra gente depois desses dois dias de jogos. Perfeito. Vamos fazer um neném em primeiro lugar. O time da Just Gaming em segundo lugar. O trio Mago, né? Com cinquenta e nove abates. Mil e dez pontos. Terceiro. Nine Next vem logo em seguida. Quarto lugar. Quinto lugar pra Pantera FPS. Olha as garotas aí se destacando junto com o Johnny Boy e o Félix. O trio Zigo em sexto lugar. Hiper Gameplays. O gordinho da galera que todo mundo ama. Sétimo lugar. O Eixote. Olha só, em oitavo. Surpresa. O Mesquita, né? Que ganhou o sorteio do Stolen pra participar como escolha da comunidade. Oitavo. O nono lugar, perdão. E o trio do Xavier em décimo. E o trio do Xavier em décimo. E o trio do Xavier em décimo.